Boa tarde a todos, comissão permanente da Justiça, Redação, Defesa do Meio e Vente Consumidor, segunda sessão semanal de 2018, às 15h15min do dia 14 de fevereiro de 2018, o autólogo e vereador do Géron Tarabalho, da Tenda dos Colas, Sérgio Brasileiro, Paulista, declara aberto o trabalho da segunda sessão semanal de 2018, registrando esse encontro presente, o vereador de Marca Antônio Marconino, Paulo Moreno, Basílio, Zé Guilherme e Filho, Marcos Bairro, vereador de 22 de Brasil, justifica sua ausência por estar representando nesta comissão na Prefeitura. Análise de matéria de regiões ordinárias, com prazo de relatoria, com prazo da comissão, 14 de fevereiro de 2018. Projeto de 153 de 2017, o vereador de Brasil, Zé Guilherme e Filho, institui a amicílula do município de Bragação Paulista. Eu, signo e o vereador, pode morar com o relator. Vamos ao relator. É um relatório. Quanto à legalidade, nada temos a opor. No mérito, a proposta apresentada pelo vereador Basílio, advém de pedido da entidade Associação Bragança Mais, da Tornada de Lúcia Batreira e Braqueira, como a Bicílula de Bragança Paulista. Segundo a entidade, a sugestão governadora é resultado de campanha realizada, conjuntamente com o coletivo socioambiental, por cerca de dois anos, com consulta pública, para saber da preferência da coletividade. O desenvolvimento do projeto de escolha da área 5 do município, das entidades, Associação Bragança Mais, do Coletivo socioambiental, teve um bom objetivo o atendimento a propostas educativas e preservação ambiental. Conclusão pela aprovação. Na verdade, teve um número bem grande. A gente teve pesquisa de campo, as pessoas fizeram entrevistas, teve votação via internet, foram algumas etapas seguidas. O número é bem expressivo, até o próprio jurídico, quando a gente apresentou isso, respaldou justamente nessa pesquisa com esse número expressivo de pessoas, e por ser a entidade que está ligada a essa área. Eles fizeram observações, tem cerca de 48, 50 aves que são vistas aqui. Esse número até parece que é maior, eles tiveram uma última expedição que eles fazem, está vindo gente de São Paulo para cá, eles fizeram uma parceria, se salvo engano, é com o Butantan, e o Butantan está emprestando para eles binóculo de observação, essas coisas. Então, tem visto e cada vez saem grupos de 50, 60 pessoas para fazer essa observação de aves, eles estão catalogando essas aves, tem na internet um link, deve ter aí também, no projeto, onde se consulta todas as aves que já estão catalogadas aqui de Bragança, eles fazem um trabalho bem legal. É só na minha rua tem mais de 10. Eu cataloguei, por conta própria, 48. O senhor não foi na minha rua? Não, mas garanto que as 10 que tem na sua rua estão catalogadas. Não, estão na minha rua. Eu também sou favorável, apenas queria ter um pouco mais de informação sobre essa pesquisa, porque, às vezes, a população vai dizer o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui, né, velhador? Dando o nome de ave símbolo, né? Mas eu acho que é um ponto que contrapõe essa questão do que a população vai pensar, Marcolino, é justamente nós termos duas entidades organizadas que fizeram um levantamento técnico, que fizeram uma divulgação, que trabalharam em cima de algo que, hoje, com a forma que eles trabalharam, o Basílio nada mais está fazendo do que dando voz a um grupo organizado. Eu acho que o futuro é isso. Nós precisamos de grupos organizados que trabalhem aquelas coisas de interesse daquela comunidade. Às vezes, um ou outro grupo social vai achar que não é tão relevante, mas, para eles, e, inclusive, com dados técnicos comprovados aí, não vai ter nenhum mal da gente aprovar essa sugestão do vereador Basílio Zequim. Mas é nesse sentido que eu venho dizer. Essas entidades que solicitam do Poder Legislativo, que resultam em projeto de leis, todo esse esforço, elas têm que proteger o vereador, proteger a Câmara, no sentido de dar respaldo nas redes sociais de qualquer tipo de crítica pejorativa. É, deixando bem claro, não vou o vereador que escolheu a coruja, a curaçoeira como símbolo do município. Senão, aí seria esquisito. Isso foi feito baseado em um trabalho de mais de dois anos. Primeiro observaram as aves que tem no município, depois fizeram uma consulta popular de quem votariam, as pessoas, todo mundo podia votar. E não surgiu do nada, tem um levantamento que mostra a ligação histórica desse animal com a cidade de Bragança, porém, é bom enfatizar nessa discussão que é muito diverso o interesse da população. Às vezes, um grupo social entende ser muito relevante aquilo, o outro não. Na primeira situação, quando eu comentei com um amigo que estava relatando esse caso, o pessoal, nossa, mas vocês não têm... Não é assim. Esse grupo social se organizou, fez o levantamento. Estiveram na tribuna livre, inclusive, não é? Procuraram, vieram aqui e tal. E eles precisaram apenas do canal legal, que é o vereador, e no caso, escolheram o Brasil. E não tem nenhuma consequência maléfica, nenhum problema? Não, sim, mas eu só estou aqui... Não, não, é importante. ...para proteger o vereador, a princípio, e proteger a Câmara, porque ela tem esse dispêndio, entre aspas, da tramitação de um projeto. Então, as entidades... Aliás, eu solicito à nossa imprensa que dê origem justamente a esse pedido. Quando foi lá estar a matéria, viu, Jaqueline? Jaque? Justamente nessa matéria, quando foi feita, que busque realmente da onde... Qual a origem da escolha desse animal, dessa ave, dessa ave, como... Está ok? Então, eu voto favorável também. Eu agradeço aos colegas, e acho que é importante, eles estão bastante empenhados, e isso faz parte de um projeto que, inclusive, eles já começaram até a conversar com o pessoal da Secretaria de Turismo. Eles veem como uma forma de... Eles destacam a importância do turismo sustentável, que é fazer turismo, chamar o turista, aproveitando o que a nossa terra tem para oferecer. E eles acreditam que tem um potencial muito grande. O grupo de Bragança costuma ir para fora, eles estavam em Paraty recentemente, justamente para fazer a observação, foram para uma outra cidade, não me recordo, e pessoas de fora têm vindo para cá. Com esse destaque, com essa instituição da ave, eles acreditam que potencializa isso, e acaba sendo bom para a cidade também. Ok. Ninguém mais querendo fazer usar a palavra, eu coloco em votação o parecer do vereador Cláudio Moreno. Os favoráveis, os ministros, como estão, está aprovado por unanimidade. Análise de matérias em trânsito de regime ordinário, com prazo de relatoria prorrogado até o prazo da comissão, 15 de fevereiro de 2018. Constituição do número 77 de 2017, do vereador Cine Guedes, ao solicito do senhor presidente da Câmara dos Deputados, manifestando apoio desse legislativo ao projeto de lei número 6892 de 2017, autoria do deputado Weverton Rocha, que altera a lei número 8.987, 3 de fevereiro de 1995, para vedar a cobrança de taxa de religação dos serviços públicos. Eu designei o vereador de Tim Bueno do Asilo, solicito a nossa assessoria, se ele tem parecer. Solicito ao vereador Marcos Vale, que faça a leitura do parecer do vereador de Tim Bueno do Asilo. Quanto à legalidade, nada temos a opor. Quanto ao mérito, trata-se de apelo à Câmara dos Deputados, manifestando apoio ao projeto em trânsito daquela casa, que pretende vedar a cobrança de taxa de religação dos serviços públicos. Por tratar-se de moção de apoio, deve ser caminhada para a apresentação da sugestão, pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador de Tim. Ninguém quer não for usar a palavra, coloque em votação. Os favoráveis para a presença de comissão estão aprovados por unanimidade. Moção... Moção 79, 2017. 78, 2017, autoridade do vereador Mário B. Silva, que requer a opor, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Executivo, estudos visando a instalação da Casa do Empreendedor, em Bragança Paulista. Basílio Zequini é o relator. Sr. Presidente, trata a presente moção de apelo ao Poder Executivo visando estudos para a instalação da Casa do Empreendedor em Bragança Paulista. Iniciativa que centralizará serviços e auxiliará os empreendedores, podendo gerar crescimento econômico, geração de empregos e prestação de serviços públicos com maior eficácia e eficiência. A ideia que gera realidade em diversos municípios pode trazer bons resultados e realmente auxiliar os empreendedores do município, que comumente reclamam da burocracia e de dificuldades para conseguir prestação de serviços por parte do Poder Público. Diante disso, acreditamos que a proposta deve ser encaminhada para o Poder Executivo Municipal, que realizará estudos e poderá, inclusive, buscar parcerias para a implantação da Casa do Empreendedor nessa cidade. Pelo exposto, o nosso parecer é pela aprovação da proposta. Está em discussão o parecer do vereador Basílio. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Salvará os condensos como estão. Está aprovado por unanimidade. Análise de matérias em termos de regime ordinário, com prazo de relatoria 14 de fevereiro e da comissão 21 de fevereiro. Moção 79 de 2017, de relatoria do vereador João Carlos Carvalho, que requer por meio de apelo desse legislativo ao cérebro do Executivo, estudos visando a realização de convênio com o governo do Estado de São Paulo, visando a obtenção de recursos destinados a apoiar as ações da Guarda Civil Municipal. Relator designado, Marcos Valle. Eu fiz aquele padrão que eu costumo fazer em moções quanto à legalidade e nada temos a opor. No mérito, a moção objetiva é sugerir ao Executivo estudos visando a realização de convênio com o governo do Estado para obtenção de recursos destinados a apoiar a ações da Guarda Civil Municipal. Resta Executivo local verificar a viabilidade financeira da proposta para sua aplicabilidade. Pela aprovação. Eu gostaria de fazer um comentário. para o parecer do vereador Marcos Valle. Olha, eu acho que nós precisamos utilizar as moções de uma forma efetiva, evidente, está no regimento, tem várias situações. Agora, esse caso específico me parece algo tão redundante porque há pelo menos 60 dias que a maioria dos veículos de comunicação de Bragança tem noticiado, um, a ida do secretário, reunião na prefeitura, encaminhamento de pedidos oficiais e qual a lei que eles estão tentando através dela conseguir esse recurso. Então, o município, o Executivo, está tomando todas as providências para que haja esse convênio. É sabido que o município está com a sua frota da Guarda Municipal bem complicada, é necessário, sim, renovar, não tem o dinheiro suficiente para comprar tudo e surgiu essa oportunidade. Aí, a partir do momento que isso vai, se torna público de uma forma ostensiva, inclusive, eu simplesmente entrevistei o Dorival Francisco Bertin durante quatro vezes, nessas quatro vezes, ele contou dessa situação. observação. Aí, o vereador apresenta a moção sugerindo isso. Vale como reforço, eu sei o que o senhor quer dizer, que é um assunto que já está decidido e o governador vai faturar em cima disso. Mas, de qualquer maneira, vale como reforço da Câmara e você pode fazer essa observação, deixar isso bem claro na ocasião dos debates ou até, se quiser, uma emenda na própria moção dizendo, tendo em vista que o município tem anunciado. Eu até entendo, Marcos, que nós temos um plano de governo da atual administração. O vereador usar essa questão da moção para tentar antecipar aquilo que está dentro do plano de governo, eu acho muito salutar, porque, às vezes, o executivo está deixando aquilo para o último ano, não vai fazer agora. Eu posso te dar um exemplo como a questão do Wi-Fi, que a gente apresentou ano passado, uma moção aqui, solicitando que o município que está no plano do governo do prefeito, que ele antecipasse isso. Eu, publicamente, fui massacrado, o pessoal daquela, mas não tem outra coisa melhor para fazer? O que é isso? Internet grátis? Agora, sábado passado, o governo anunciou que já fez, abriu a licitação, vai haver um investimento de quase 1 milhão e 600 ou mais do que isso e nós teremos em 28 pontos da cidade esse Wi-Fi que eu considero um serviço interessante para a população. Mas, é uma tentativa de sensibilizar o governo para que antecipe algo que pode ser feito até o dia 31 de dezembro de 2020. Agora, nesse caso aqui, eu vou votar favorável ao parecer, mas deixar claro que eu acho uma forma incorreta de usar a moção. Eu quero deixar isso... Valeria como reforço, mas pode ser interpretado da forma que o senhor colocou também. Sim, sim. Continua a discussão. Ninguém querendo mais fazer a palavra e coloque a votação. O favorável vai responder os comissão. está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Marcos Vale à moção 79 de 2017. Para recebimento, signação de relatoria e notificação de prazo para a missão de parecer. O prazo do relator é 21 de fevereiro e o prazo da comissão é 1 de março. Moção 80 de 2017 e autoria da vereadora Fabiana Alessandri que requer o primeiro de apelo desse legislativo ao seu poder executivo e sucessão da celebração de convênio entre o município e a associação dos colaboradores e familiares de autistas de Atibaia ACFA signo vereador Basile. Moção 81 de 2017 e autoria da vereadora Fabiana Alessandri que requer o meio de apelo desse legislativo ao seu poder executivo e sucessão da implantação de uma unidade estratégica de saúde da família no Jardim São José. Eu designo o vereador Cláudio Moreno. Moção 82 de 2017 e autoria da vereadora Fabiana Alessandri que requer o meio de apelo desse legislativo ao seu poder executivo e estudos visando a realização de reforma, ampliação e melhorias na unidade básica de saúde do doutor Darwin de Souza do bairro de Santa Luzia. Eu próprio me designo. Marcolino, moção 82 de 2017. Projeto de lei nº 801 de 2018 e autoria do vereador Kiki Brown que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas de exames e cirurgias na rede pública municipal do âmbito do município de Plagas Paulistas e da outra providência. Eu designo o vereador de Tio Bueno. Esse projeto é uma reedição do outro que foi apresentado. É o mesmo. É que é outra por ser outro ano foi representada. É isso? Mas a gente vai discutir muito isso. Não, não, só para... Até porque teve uma audiência pública com a promotora, acho que alguns vereadores da comissão estavam presentes e foram justificados nos assuntos sobre, especialmente sobre esse assunto. Moção 01 de 2018 de autoria do vereador Sinei Guedes que requer primeiro de apelida de ativo ao chefe do poder executivo e surgindo na implantação do programa Bairro Empreendedor de Bragança Paulista. Opa! O primeiro foi, o de hoje foi Casa do Empreendedor e Bairro Empreendedor. E eu designo o senhor Cláudio Moreno como relator. Rimei, hein? Moção 02 de 2018 Já estava designado. Não, está tudo bem. Moção 02 de 2018 de autoria do vereador Bete Chedi. Aos excelentíssimos senhores Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo e José Renato Nalini, Nalini, secretário de Estadual da Educação, manifestando o apelo da legislativa para ampliação da escola estadual Desportista e Naldo Manta, localizada em Bragança Paulista. Signo, vereador Marcos Vale. A moção 03 de 2018 de autoria do vereador Sidney Guedes que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do executivo e estudos na implantação de uma feira livre noturna no município. Signo, vereador Basílio Zequini. E a última moção 04 de 2018 de autoria da vereadora Rita Leme que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do executivo e estudos visando a realização de campanha institucional e educativa para conscientizar todos os munícipes quanto a forma e os horários que devem colocar o lixo para a coleta diária. Mealdos Ignei e Marcolino como relator. Para análise de missão de parecer contra a imitação definida na lei nº 2779 de 22 de fevereiro de 94 e as alterações posteriores se dispõem sobre atribuição e dominação de bens públicos municipais e outras providências. Prazo da comissão até 14 que é hoje prorrogar até 20 de fevereiro caso necessário. Se trata do protocolo geral nº 3 de novembro de 2017 feita a proposição da própria vereadora Fabiana. O óbvio já foi aberto e já foi editado o nosso parecer e eu solicito ao vereador Basílio Ziquini que faça a leitura do nosso parecer quanto ao protocolo geral nº 3 de novembro de 2017. Até esclarecendo que o currículo nós consideramos na primeira coisa como incompleto vem um novo currículo e daí nós liberamos. Fique registrado. que foi feito um acréscimo ao currículo para tentar justificar a legislação em vigor. Aparecer ao protocolo geral 391 de 2017. Em relação à legalidade nada ao pôr. Já que a proposição está compatível com o disposto na lei municipal nº 2.779 de 22 de fevereiro de 1994 que versa sobre a atribuição de denominação de bens públicos municipais e de outras providências e respectivas alterações. Quanto ao mérito a proposição diz respeito à atribuição do nome do senhor Orlando Cipriano de Souza Orlandinho Serafim à via pública localizada no bairro Birissado Campinho perpendicular à rodovia ao Kinder Monteiro Juqueira no quilômetro 40,95. O senhor Orlando nascido no município sempre residiu no bairro do Campinho zona rural de Bragança Paulista onde sua família é muito conhecida principalmente pela colaboração ao crescimento melhorias e assistência aos necessitados. Sempre pronto a buscar melhorias às estradas e aos problemas encontrados na zona rural sendo ele sendo ela o frequente entre a população e o poder público. Atualmente lida com a produção de leite em sua propriedade gerando empregos e participando ativamente da defesa dos interesses dos produtores rurais bragantinos. Começou a trabalhar muito novo como vendedor de sorvetes e por ser tão carismático foi convidado a trabalhar como vendedor de pão. Formou-se torneiro mecânico e iniciou os estudos na Escola Agrícola de Jacareí Estado de São Paulo. Trabalhou também como funcionário da fábrica de farinha no bairro Santa Luzia posteriormente na fábrica de tijolos tendo sido também boiadeiro e até caminhoneiro. Profissão esta última que exerceu por mais de 18 anos. Conclusão. Consideramos justa a homenagem e assim somos favoráveis à proposição. Casa do Poder Legislativo 14 de fevereiro de 2018 assinam os vereadores membros da comissão. Só uma dúvida jurídica pela pessoa está viva a legislação não impede. Parece que tem uma idade de 70, né? Tem a justificativa? Tem uma idade eu não me lembro agora. Mas é 60 anos. Pelo menos 60. 60 anos. O nascimento dele é de 1944. Colheu as senaturas então, vereador Osílio. De quando o nascimento? 1944. Então tem 74 anos. É, vai fazer em 74. Material recebido. Correspondência externa recebida 87 de 2017 contendo correspondente da senhora Antonina Abichedi dirigida à comissão de justiça redação de defesa do meio ambiente do consumidor solicitando providência em relação a fatos ocorridos na ONG Faros da Ajuda. Eu designei o vereador Basílio para... Eu solicito mais uma semana de prazo para terminar de estudar. Está definido, vereador. Correspondência externa recebida 88 de 2017 contendo ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a marca de pregança paulista e com a vara cível versando sobre o processo digital número 008-7244-19.2017.8.26.0099 em relação aos princípios administrativos tendo como executado o senhor Amarildo Antônio de Lima e o senhor Almirio Benito Antônio de Lima. Então, fica à disposição dos senhores vereadores e essa correspondência. Eu, na semana passada durante a sessão chegou... estava lá esse material recebido mas eu tentei consultar pelo número do processo e estava dando inválido. Eu não sei se o que saiu no outro roteiro... É, referente ao município de Tuiuti acho que não tem nada a ver com a gente mas... Então, deixei para conhecimento. Tá bom. É uma ação civil pública contra o prefeito e vice de Tuiuti. E veio para nós. É. Ah, tudo bem. Tá, né? Como disse está à disposição dos senhores vereadores para consulta e providências se acharem necessárias. Da mesma forma a correspondência externa recebida a 01-2018 contendo o ofício 27-13-18 da comandante do 34º Batalhão da Polícia Militar do interior encaminhando cópia do parecer da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo sobre a liberação da venda de bebidas alcoóis por parte da municipalidade. Deixa eu te dar uma olhada, vereador Cláudio. Sobre a cidade de Socorro um incidente jurídico lá e que também, na minha opinião, não tem nada a ver com Bragança Paulista. Mas como ela está com sede aqui em Bragança tem até mais a ver do que esse outro aí de Tuiuti. Ela está na sede, então ela mandou para conhecimento para a região dela inteira. Deve ter ido para cada uma das câmaras. Vou dar uma olhada depois com mais... Então, continua, vai estar à disposição dos seus vereadores para a consulta. O balancete orçamentário e despesas da Câmara Municipal frente ao período de 01 a 30 de novembro de 2017 está à disposição dos seus vereadores no departamento competente e o balancete de novembro e também o balancete de dezembro da Câmara Municipal de Bragança Paulista está à disposição dos seus vereadores para a consulta no departamento competente. Algum vereador se manifestar antes do encerramento? Só sobre essa correspondência do comandante do 304 de Batalhão, pelo que eu estou vendo era uma questão de leis municipais que não estejam adequadas à legislação estadual sobre bebidas. Eventualmente, pedir para o jurídico só ver se a gente eventualmente tem no município alguma lei que esteja em desacordo? Acho bem difícil, né, ter, porque aqui tem tido situações, digamos assim, bem fiscalizadas pelo jurídico da casa, pouca coisa tem passado por ali. Ah, não, às vezes é alguma legislação antiga, né? Isso aí deve ter ocorrido em alguma cidade da região e... Se eu não me engano é um projeto de lei que foi permitido a venda de bebida alcoólica em estádios de futebol, o que foi derrubado, esse projeto de lei e serve de base também para... Mas nada óbvio de encaminhar o jurídico também para uma análise? O que os vereadores acham? Não, eventualmente porque... O Brasil está preocupado se nós temos uma legislação que vai ao encontro dessa proposta. Não, é só porque a comandante enviou o ofício realmente para a Câmara dos Vereadores para... Conhecimento, não é? Um parecer sobre inadequação de leis municipais em desalinho com a lei estadual. É, mandar o jurídico para uma verificação. É, eu acho que só fazer pelo menos para ter certeza e poder afirmar para ela com o parecer jurídico que a gente não tem esse problema. Com certeza. Atendendo ao pedido do vereador Basílio Zequini, vamos encaminhar então esse expediente, essa correspondência ao nosso departamento jurídico para uma análise mais profunda. Ninguém quer se manifestar? Vereador Cláudio Moreno, Basílio, Marcos Vale. Eu estava lendo aqui o acórdão, mas é de tu e ti mesmo, só para efeito conhecimento mesmo, não tem o que fazer em relação a isso, a não ser tomar conhecimento. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15 horas e 40 minutos. Ficando, senhores vereadores, convocados para a 30ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 20 de fevereiro de 2018, terça-feira às 14h30, senhores vereadores? Pode ver. 14h30. Uma boa tarde a todos, uma boa sessão. Marizinho veio mais hoje, né?